Fala aí moçada, tudo certo, beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar do Grêmio e eu quero agora provocar vocês pelo que eu li nos comentários aqui nos vídeos anteriores e pelo que eu tenho lido também no Twitter. Renato Portaluppi não serve para o Grêmio? Vamos falar sobre isso e um pouco mais aqui nesse vídeo de hoje. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações, passa aqui na descrição do vídeo e confere as redes sociais dos meus apoiadores, que é a Casa de Carnes, Mania do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. Vamos lá moçada, porque esse assunto aí, olha, eu fiz uma postagem ontem aqui falando desse time do Grêmio, né, da derrota para o Ipiranga, projeção da semana, projeção para o jogo do final de semana e me chamou a atenção que muitos comentários, tanto aqui no canal quanto lá na minha conta no Twitter, que é onde eu tenho mais gente e tenho mais interatividade com a galera. Muita gente falando que o problema do Grêmio é que o Grêmio não tem treinador. Não foi só uma mensagem, por isso me chamou a atenção e por isso que eu estou conversando com vocês aqui agora. Muita gente dizendo que o Grêmio não tem treinador, que o problema do Grêmio é exatamente esse, que Renato é só motivador e não serve para ser treinador do Grêmio. Bom, vou ponderar algumas questões e depois eu quero a opinião de vocês. Por quê? Vamos lá. O Grêmio estava invicto na temporada até o jogo contra o Ipiranga. E a gente fala invicto na temporada contando, inclusive, os confrontos de Copa do Brasil que o Grêmio já teve até agora. Então o Grêmio não tinha perdido nenhum jogo. Se contarmos os jogos do ano passado, a reta final do ano passado, com o Renato já comandando o time, essa invencibilidade aumentava, então chegava a 20 jogos de invencibilidade até esse jogo contra o Ipiranga. Até o jogo contra o Ipiranga, e mantém até agora, o Grêmio tem até o momento o melhor ataque do Campeonato Gaúcho ao lado do Inter. São os dois times que têm o mesmo número de gols. O Grêmio tem a melhor defesa do Campeonato Gaúcho até agora. Ah, mas é pouco, a amostra é pequena, é o Campeonato Gaúcho. Bom, mas isso vale para todo mundo. É o Campeonato Gaúcho que está sendo disputado. E quando a gente vê o time do Grêmio dentro de campo, até o intervalo do jogo contra o Ipiranga, era um time que estava chamando a atenção. Era um time que estava voltando a ser um time de troca de passe, de bola no chão, de jogada combinada, de jogada ensaiada. Alguns gols saíram de jogadas ensaiadas. O Grêmio com o repertório do meio para frente. Mas a gente já vinha falando também que o Grêmio tinha que acertar algumas questões do meio para trás. E foi o que aconteceu no jogo contra o Ipiranga, principalmente no segundo tempo, com a saída do PP. Com a saída do PP, e eu vou repetir o que eu disse no vídeo de ontem e o que eu escrevi lá na conta no Twitter, a saída do PP desmanchou o time do Grêmio. E a partir disso, o Ipiranga cresceu e acabou fazendo a vitória. Algo que o Renato vai ter que corrigir ao longo dessa semana. Mas me chamou a atenção os comentários dizendo que o problema do Grêmio é não ter treinador. Com tudo isso que a gente viu até agora, uma derrota na temporada é suficiente para falarmos que o Grêmio não tem treinador? Com o futebol que o Grêmio vinha desempenhando até o intervalo do jogo contra o Ipiranga, dá para dizer que o Grêmio não tem treinador? Então eu quero primeiro deixar essa pergunta para vocês. O Grêmio não tem treinador? Comenta aqui. Comenta aqui. Vamos trabalhar essa situação. Renato não é treinador para o Grêmio? Comenta aqui, eu quero saber com vocês, quero saber de vocês, o que vocês pensam sobre esse assunto. Agora vamos às informações, né? Por quê? O Grêmio confirmou lesão muscular nos três jogadores, né? Confirmou lesão muscular no PP, lesão muscular no Fábio, os dois que saíram do jogo contra o Ipiranga, e lesão muscular no Cristal. O que nós temos de informação? PP e Fábio estão fora do jogo contra o Ipiranga. E vou dizer mais, não devem jogar se o Grêmio passar para as finais do Campeonato Gaúcho, eles devem ficar de fora também dos dois jogos da final do Campeonato Gaúcho. Então o Grêmio não deve contar com o PP e com o Fábio. O Cristaldo é uma situação diferente. O Cristaldo, a lesão, ela é mais leve. E o Grêmio vai trabalhar durante toda a semana para tentar colocar o Cristaldo à disposição do Renato para o jogo contra o Ipiranga. Independentemente da situação, se vai ou não conseguir, uma coisa é a certeza. Ele não estará com 100% das condições físicas. Se o Cristaldo jogar, ele vai jogar abaixo do 100% da condição física. E só vai jogar porque é um jogo decisivo e o Grêmio precisa fazer gol, o Grêmio precisa ganhar o jogo. Então, se o Cristaldo jogar, não vai ser com 100% das suas condições físicas. Com relação ao time, muita gente já começou a falar, mas olha o time que o Renato trabalhou na segunda-feira. Gente, calma. Porque ali foi um trabalho contando com os jogadores que não atuaram em Erechim. Então, tem muita coisa que o Renato ainda foi observando. Não indica absolutamente nada aquilo que o Renato treinou na segunda-feira. Não indica absolutamente nada. O que a gente pode começar a projetar? Apesar de tudo, o Thiago Santos deve ser escolhido para começar o jogo como titular no meio-campo, para abrir o meio-campo do Grêmio. Tendência é que o Renato recue o Bitelo. Recuando o Bitelo, ele vai ter que formar mais dois jogadores de meio-campo, que seria o Vina e talvez o Cristaldo, se tiver condições, para jogar com o Ferreira e com o Soares na frente. Outra opção que eu acredito que é a menos provável. Pode acontecer, mas é menos provável. Thiago Santos e Lucas Silva com o Bitelo, jogando mais à frente com o Vina, e aí aparecendo ou o Cristaldo ou o Ferreira com o Luiz Soares. Então, as dúvidas, na verdade, elas são poucas neste momento. Apesar de todo esse problema que o Renato tem, dúvidas, de verdade, acabam sendo poucas, porque as opções, elas estão colocadas aí. É o Bruno Vini no lugar do Kahneman, é o João Pedro na lateral direita. Há uma possibilidade do Tassiano aparecer no meio e, sobre o Tassiano, uma situação. No vídeo de ontem, eu falava do interesse do Bahia na contratação do Tassiano. A proposta foi feita e o Grêmio recusou. O Grêmio não quer, neste momento, abrir mão do Tassiano. E muito em função de valores. O que foi apresentado, a proposta que foi apresentada, o Grêmio disse que não vale a pena. E o Tassiano é visto pela comissão técnica, pelo departamento de futebol, como um jogador útil nesse time do Grêmio, nesse contexto atual do Grêmio. Então, o Grêmio não aceitou a proposta do Bahia pelo Tassiano. A princípio, o Tassiano permanece no Grêmio. Depois a gente vai falar, depois num outro conteúdo, sobre as situações envolvendo a parte financeira do Grêmio. O presidente Alberto Guerra participou de um debate aqui na Rádio Guaíba, participou do programa Ganhando Jogo e ele falou algumas questões que, de certa forma, preocupam com relação a finanças do clube. Mas o torcedor está respondendo da melhor maneira e esse é um ponto importante. Mais de 13 mil ingressos já foram vendidos para Grêmio Ipiranga. O jogo é no sábado, 4h30 da tarde. A gente vai acompanhando toda essa situação aqui no canal. Então, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Lembra aí, passa aí, confere lá os meus apoiadores, a Casa de Carnes, Maninha do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empora dos Óculos. Valeu, moçada! Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.